Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, e nos colocamos perante o Senhor, diante do Teu trono, e colocamos a nossa vida, Senhor, à Tua disposição, colocamos os nossos planos em Tuas mãos, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, ó Deus. Deus, sabemos que nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa, tem misericórdia de nós, ó Pai, e toca neste coração aflito, toca neste coração, Senhor, perdido, esta pessoa que se encontra num beco sem saída, se encontra oprimida, angustiada, deprimida, ó Deus, toca no mais íntimo deste coração e lhe mostra a saída, ilumina o Seu caminho, ilumina o Seu coração, o Seu entendimento, de maneira que ela entenda, que ela consiga ver a verdade, que ela consiga entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ti, nós não podemos nada, nós não realizaremos nada, e tudo o que conquistarmos será dissipado, porque conquistamos sem o Senhor, e talvez a vida desta pessoa, tem sido marcada de perdas, de desilusões, de fracassos, porque ela sempre tenta conquistar com a força do braço, porque ela sempre tenta agir com as suas próprias forças, e se esquece de Ti, e hoje ela reconhece, hoje ela reconhece, que ela precisa se apegar ao Senhor, que ela precisa da Tua presença, trabalha neste coração, ó Pai, erga o caído, o aflito, o abatido, envolva esta vida com a Tua presença, da alegria, da paz, da forças, a este coração, Senhor, toca no mais íntimo da alma, onde quer que chegue esta oração, que venha chegar o Teu poder curador, libertador, o Teu poder que transforma, e muda, assim como o Senhor salvou o Noé do dilúvio, salva-nos desta epidemia, salva-nos deste vírus maldito, porque ouvimos a Tua voz, e atendemos o Teu chamado, ó Pai, e é por isso, que nos entregamos a Ti, de todo o nosso coração, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa vida, Senhor, visita cada um deles, coloca um anjo, intercessor, um anjo, que venha nos defender de todo o mal, e nos guarda, Senhor, guarda os nossos idosos, guarda esta pessoa, que faz parte do grupo de risco, visita os hospitais, os presídios, Deus, cura o doente, Pai, cura esta pessoa que está nas últimas, repreenda o espírito da morte, da destruição, entre em providência na vida do Teu povo, que clama pelo Teu nome, transforma com o Teu poder, cura, liberta, meu Deus, pois nós entregamos os nossos planos da nossa vida em Tuas mãos, e temos a certeza, que o Senhor ouve e atende a nossa oração, o nosso clamor, como o Senhor atendeu a Daniel na cova dos leões, como o Senhor atendeu Sadraque, Mesaque e Abidinego, que injustamente foram lançados, meu Deus, na fornalha de fogo, esteja conosco, nos dando livramento, Senhor, iluminando a nossa vida, o nosso caminho, para que não venhamos tropeçar em nenhuma pedra, guarda-nos, Senhor, com o Teu poder, visita cada canto deste país, cada cidade, cada estado, cada distrito, cada setor, cada bairro, cada casa, cada lar, meu Deus, visita, e derrama o Teu poder, abraça esta pessoa, com a Tua presença, traga o conforto, a paz, a força, traga a fortaleza do Teu Espírito, Senhor, para esta vida, que ela possa se erguer, se levantar, e prosseguir, Pai, eu Te peço e determino, abençoe o copo com água, que esta água seja um santo remédio, para curar e libertar esta vida, Senhor, de maneira que ela possa beber desta água, e ser curada, liberta e abençoada, pois eu entrego cada vida em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e todos que creem, digam amém, e graças a Deus, beba da água, seja liberto, seja abençoado, seja abençoado pelo poder de Deus, e saiba, que este amigo que vos fala, Pastor William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta, a Tua dor é a minha dor, assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, faça chegar ao sofrido esta oração, e se você crê nesta oração, responda com amém, porque o que é ligado na terra, é ligado nos céus.